Estou aqui na Europa, iniciei as gravações na Espanha, na vinícola da família Miguel Torres, depois fui para a França, na Viúva Glicoi, na Ruiná, e agora aqui na Itália eu vim fazer a gravação do Fio Cesare, do Caprilli e da Piera Martelloso. Então é realmente uma grande satisfação estar podendo colocar em prática esse meu novo projeto e eu espero que vocês gostem e estejam sempre comigo nessa eterna busca. Legenda Adriana Zanotto